Juvenal ou Repórter. Oferecimento Big Leste, a limpadora de fossas do professor Ladislau. Telefones 3212-6935 e 8845-7909. Big Leste, agora também em autos. A Polícia Civil de Timor identificou a mãe da criança abandonada em uma lixeira da Avenida Tiúba com a Avenida Perimetral, no bairro Pedro Patrício, no município de Timor. O corpo foi localizado por um gari que fazia coleta de lixo no bairro com a equipe. Trata-se de Ana Núbia Almeida da Silva, que negou a princípio o fato, inclusive sua gravidez. Mas após ser submetida a exame clínico pericial, foi constatado o parto, além de dados coletados junto ao Hospital Alarico Pacheco, onde Ana Núbia chegou a fazer um procedimento de curetagem na última sexta-feira, após o parto, ocultando a morte da criança desde então. Ana Núbia foi presa em casa tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Foi levada para a central de flagrantes. Num depoimento frio, que chocou até a polícia, ela disse que a criança nasceu com vida na última sexta-feira, quando ela tomava banho. Enrolou a criança em uma toalha, largou no canto, procurou o Hospital Alarico Pacheco, ficou internada, domingo fugiu, retornou para casa, pegou a criança, enrolou em mais um lençol e colocou na lixeira, largando o corpo na Avenida Tiúba, como nós mostramos ontem, no bairro Pedro Patrício. Relatou para a polícia que não tinha condição de criar o bebê, o que não convence os policiais. Ela pode ser autuada por homicídio doloso, infanticídio e ocultação de cadáver. Ela está presa e será levada para a penitenciária nas próximas horas. Vamos conversar com o delegado Maitão Oliveira, que é o regional do município de Timó. O município negou que estivesse grávida, disse que era um mioma que tinha estourado, mas aí verificando junto ao IML, onde clinicamente foi constatado um parto recente e no próprio Hospital Alarico Pacheco, onde ela foi submetida a um processo de coretagem na sexta-feira, ela acabou confessando o crime, dizendo que deu à luz quando estava tomando banho. Logo em seguida, ela enrolou a criança numa toalha e deixou no canto do banheiro por dois dias. Quando foi ontem, ela decidiu jogar no lixo que fica próximo à esquina da casa dela. O IML constata que a criança foi morta por asfixia. A criança nasceu com vida, com nove meses, ou seja, não se tratava de um feto, mas sim de uma criança. E como estava em decomposição o corpo, já com 48 horas, não se detectou a priori nenhum tipo de trauma. Entretanto, pelo relato da mãe, como ela enrolou a criança numa toalha e deixou num canto do banheiro por dois dias, provavelmente a causa da morte tenha sido asfixia.